Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepelpenas ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-presidente timorense José Ramos Horta considerou que o massacre de Santa Cruz lançou o problema de Timor-Leste para o palco internacional. A tragédia ajudou a mobilizar uma resposta formidável da diplomacia portuguesa. O Prêmio Nobel da Paz salientou que o massacre de Santa Cruz passou a ser a questão número um da diplomacia portuguesa. Afirmou que as embaixadas portuguesas em todo o mundo tinham timor como primeira questão. Para muitos em Portugal, as imagens do massacre foram as primeiras informações que viram sobre o que se passava em Timor-Leste desde o início da ocupação em 1975. As imagens recolhidas pelo jornalista britânico Max Thal ajudaram a criar uma onda de solidariedade entre os portugueses. Manteve-se até o referendo da independência de 1999. O cemitério tornou-se famoso em 12 de novembro de 1991, quando militares indoneses levaram a cabo o que ficaria conhecido como o massacre de Santa Cruz. Foi um momento trágico de viragem na luta pela independência de Timor-Leste. Mais de duas mil pessoas tinham se dirigido a Santa Cruz para prestar homenagem aos jovens Sebastião Gomes, morto por elementos ligados às forças indonésias. No cemitério, os militares indoneses abriram fogo sobre uma multidão e provocaram a morte de 74 pessoas no local. Nos dias seguintes, mais de 120 jovens morreram no hospital ou em resultado da perseguição das forças ocupantes. O massacre foi filmado por Max Thal e a atenção internacional sobre Timor-Leste mudou para sempre. Max Thal morreu, coincidentemente, 30 anos depois de Sebastião Gomes, em outubro passado. Ramos Horta sublinhou que o aspecto mais importante foi haver testemunhos e serem documentados com as imagens de Thal. A Organização Internacional, responsável pelo controlo da venda de diamantes, autorizou Moçambique a exportar diamantes. Considerou que o país criou todos os mecanismos para a comercialização legal deste recurso. A reunião plenária do processo de Kimberley aceitou a admissão do Cátar, Quirguistão e Moçambique como membros participantes do mecanismo de certificação do processo de Kimberley. A admissão de Moçambique no comércio mundial de diamantes foi decidida pela reunião plenária daquela entidade internacional. O encontro decorreu em Moscou entre os dias 8 e 12. Os quatro países que ingressaram no Clube dos Produtores e Exportadores de Diamantes participaram na reunião plenária como observadores. Acabariam por passar a membros de pleno direito do processo de Kimberley. O comunicado salienta que o mecanismo internacional provocou ser um instrumento multilateral eficaz na prevenção do fluxo de diamantes extraídos das zonas de conflito. A admissão dos quatro países aconteceu depois de ter sido recomendada pelo Comitê de Participação e Presidência do processo Kimberley. Teve por base um relatório que avaliou o cumprimento dos requisitos exigidos para a entrada dos países no mercado mundial de diamantes. O chefe do Estado brasileiro disse que o ex-juiz Sérgio Moro não sabe o que é ser presidente nem ministro. Sérgio Moro pode concorrer à presidência do Brasil em 2022. Moro, que ficou conhecido pela sua atuação como juiz na Operação Lavazato, sempre disse que não entraria na política. O ex-juiz condenou Lula da Silva em julho de 2017 num processo sobre a posse de um apartamento de luxo no litoral de São Paulo. O processo levou o ex-presidente a cumprir 18 meses de prisão, de abril de 2018 a novembro de 2019. Embora tenha negado a intenção de ocupar um cargo político, Moro aceitou ser ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro na sequência das eleições. Atualmente, Moro é apontado como candidato à presidência do Brasil da chamada Terceira Via. O grupo é formado por candidatos que se autodeclaram de centro. Poderá então disputar o cargo contra Zair Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva. Recorde-se que Moro renunciou ao Ministério da Justiça em abril de 2020, em que denunciou uma alegada interferência do chefe de Estado na Polícia Federal. A sua saída do governo fez com que se tornasse rival político de Bolsonaro, principalmente na disputa por eleitores conservadores. A sua saída do governo fez com que se tornasse rival político de Bolsonaro, principalmente na disputa por eleitores conservadores. Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal manteve uma decisão que classificou Moro como parcial no julgamento de corrupção que levou Lula da Silva à prisão. Este facto acabou por restituir os direitos políticos do ex-presidente. Lidera atualmente as sondagens sobre as presidenciais brasileiras em 2022. Se não conseguir apoio suficiente para uma candidatura presidencial, Moro poderá concorrer ao Senado. A diretora-geral da Saúde de Portugal afastou o cenário de incumprimento da meta de vacinação dos idosos até o Natal. Graça Freitas afirmou que ainda falta mais de um mês para ser administrada a terceira dose contra a Covid-19. Nós não sabemos se não será cumprida. O nosso objetivo é que seja cumprida. Ainda falta tempo para o Natal. Nós temos que pensar que todos os dias contam. Portanto, quem não veio no dia em que deveria ter vindo não faz mal. Tem oportunidade de vir. Tem casa aberta. Tem caminho para percorrer. E, portanto, não vamos já agora, muito antes do Natal, ainda falta mais de um mês, dizer que não vamos cumprir a meta. Nós vamos fazer tudo, o Ministério da Saúde, o Núcleo, todos, para que as coisas aconteçam. Portanto, não podemos dizer que não vamos atingir uma meta. Temos que trabalhar para atingir a meta. E temos que apelar às pessoas que vieram na primeira etapa da vacinação, de facto, que venham também nesta. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde de Portugal reforçou o apelo à vacinação dos idosos. O governante garantiu que todos os cenários estarão sempre abertos quanto à necessidade de medidas para responder ao aumento de casos de Covid-19. Bom, a nossa primeira preocupação é exatamente esta, vacinar, vacinar, vacinar. Porque percebemos que é muito importante que as faixas mais vulneráveis da nossa população possam ser o mais rapidamente possível vacinadas, precisamente pelo aumento de casos que verificamos na Europa, em toda a Europa. E, portanto, temos que defender a nossa população, temos que defender o nosso país. Em Portugal, as vacinas são sinónimos de agulhas. Contudo, uma equipa de investigadoras do Instituto Politécnico do Porto decidiu quebrar a regra. Produzir uma contra-Covid-19 comestível em formato de iogurte e sumo de frutos. O Laboratório de Biotecnologia Médica e Industrial do Politécnico do Porto está a criar uma vacina comestível contra a Covid-19. Baseada na manipulação genética de plantas de fruto, esta vacina, dizem os investigadores, poderá ainda reforçar o efeito das tradicionais ao estimular o sistema imunitário. As vacinas contra a Covid-19 são vacinas que estimulam a naturalização do vírus. As vacinas comestíveis, o que fazem é uma imunostimulação. Portanto, são completamente diferentes. Portanto, são mesmo produtos preventivos, porque as vacinas são substâncias preventivas, mas, neste caso, combinando uma vacina, vou dizer convencional, neutralizadora de uma infecção. Pode ser uma infecção por varicela, pode ser uma infecção pelo Covid, há uma vacina que vai neutralizar aquele agente infeccioso. As vacinas comestíveis têm a propriedade de poderem potenciar as outras vacinas comuns. Os investigadores acreditam que a manipulação do genoma das plantas deverá permitir uma defesa focada do sistema imunitário humano contra o vírus SARS-CoV-2 e de modo mais amigável para o consumo público. Pode ser um iogurte com sabor a kiwi e temos um kiwi geneticamente modificado que vai estimular a imunidade. Ou podemos ter um sumo, um refresco de kiwi, que tem um kiwi que está geneticamente modificado, com potenciadores, que também são substâncias naturais, isso é importante. Portanto, o que nós transferimos é os segredos, nós transferimos os segredos da natureza que existem num determinado grupo de organismos e colocamos noutros. A natureza já tem vários potenciadores do sistema imunológico, nós só os colocamos, vamos tentar colocar num produto mais apetecível para o consumidor final. Esta vacina comestível está já a entrar em fase de testes com animais, os investigadores acreditam que a necessidade de prevenção da doença possa potenciar um interesse comercial por parte de distribuidores da alimentação e farmácia. Em Portugal, o candidato a secretário-geral da UZT considera que o atual momento político prejudica os trabalhadores. José Abrão justificou que a situação atrasa a resolução de vários problemas. Defendeu que alguns podem ter resposta antes das eleições como aumento do salário mínimo. Porque vimos algumas das propostas que estavam, apesar de insuficientes, que estavam no orçamento de Estado e outras que eram, que surgiram. Lateralmente, é mais um compasso de espera que, sinceramente, pode atrasar algumas coisas, mas a democracia é assim. E por isso é que eu lhe digo, espero também, que quando formos chamados naturalmente a votar, aquilo que eram muitos dos compromissos que o atual governo assumiu, seja em sede de concertação, seja em sede do parlamento ou de negociação, no caso concreto da administração pública, possam ainda ser cumpridos mesmo antes das eleições. Estou me referindo claramente à questão do salário mínimo nacional, uma vez de razão para que assim não possa ser, é a correção das injustiças que têm a ver com, na primeira parte da tabela moratória única, onde temos trabalhadores que têm 30 anos de serviço e ganham em termos líquidos do salário mínimo nacional. E, portanto, quero acreditar que este compasso de espera, que é natural em democracia, possa criar um ambiente, depois das eleições, para um orçamento melhor, para uma visão diferente em relação àquilo que há de ser o nosso futuro, esperando, como espero, que esteja ultrapassada esta pandemia e as dificuldades que nos trouxe e, portanto, para recuperar Portugal com melhores condições de vida para as pessoas e que é inevitável passar pela melhoria das qualificações, pela melhoria clara dos salários, e este é um dos grandes leitmotivos no que respeita à minha candidatura, porque quem sabe me ouve, sabe que não me tenho cansado de dizer que temos que abandonar esta política de baixos salários. O outro candidato a secretário-geral da UZT, Mário Mourão, quer pôr o setor privado na azenda da central, a par com o da função pública. O objetivo é dar resposta e visibilidade a todas as áreas que a organização sindical representa. A tendência sindical socialista sentia-se um corpo estranho no Partido Socialista. É importante que o mundo de trabalho dos socialistas tenha pontes com o PS para fazer chegar as suas sugestões relativamente às leis de trabalho. Espero também pôr o setor privado também na agenda da UGT, a par com o da função pública, porque problemas existem em todos os setores. É a primeira vez que existem dois candidatos. Isto praticamente era uma monarquia, quer dizer, quem saía e escolhia o seu sucessor pela primeira vez, isto está a criar uma... as confianças, as pessoas... E isto, dois candidatos, mas é assim que funciona a democracia e ainda bem que funciona e eu ouvo também o outro candidato por vir dar este contributo para a discussão. Em Portugal, mais de mil utentas estão a recorrer diariamente ao centro de vacinação da cidade universitária em Lisboa. A maioria são idosos e muitos em cadeiras de rodas, dada a fragilidade desta faixa etária. Seja através de agendamento, seja recorrendo à modalidade porta aberta, a terceira fase de vacinação contra a Covid-19 está em marcha. Só na segunda-feira, mais de 76 mil doses de reforço da imunização contra a Covid-19 e vacinas da gripe foram administradas nos centros de vacinação do país. Foi também na segunda-feira que abriu a modalidade casa aberta para as pessoas com 80 anos ou mais. No centro de vacinação da cidade universitária em Lisboa, entre mil e mil e trezentas pessoas são diariamente vacinadas. A responsável do agrupamento de centros de saúde do Lisboa Norte deixa um apelo. É sempre preferível que possa haver um pré-agendamento, uma marcação para que a pessoa aqui chegue com data e hora e também para que os serviços possam ser mais eficientes porque temos já um número previsto de pessoas e evitamos ter alturas, períodos com uma grande afluência, com filas de espera. Na segunda-feira tivemos, de facto, uma afluência muito, muito grande de pessoas sem marcação para fazerem a terceira dose da Covid-19 com mais de 80 anos. Ler e responder à mensagem que recebem no telemóvel com o agendamento da vacina não tem sido tarefa fácil para alguns idosos, quer em Lisboa, quer em Porto Alegre, como constatou a reportagem da agência USA nas duas cidades. Também temos verificado que as pessoas com mais de 80 anos houve algumas dificuldades na recepção dos SMS, na resposta aos SMS e por isso nesta faixa etária com mais de 80 anos têm recorrido muito à modalidade de casa aberta. Vim cá faz uns oito dias para saber como era e precisaram-me para vir hoje. Portanto, não recebem nenhuma mensagem? Não, embora mandassem, não sei ler, não sei ver. Então, vim mandar vir hoje e hoje, para levar as duas, a reação da gripe e a da Covid. Eu acho que esta faixa etária que está a ser vacinada não tem facilidade nessas novas tecnologias. Portanto, se não fosse a senhora, a sua mãe não vinha à vacina? Não, não. Uma vez que é só por mensagem que haviam. Acho que deviam ter telefonado. Mas pronto, o sistema é assim. Quanto à importância da terceira dose da vacina contra a Covid-19, parece não restarem dúvidas. A terceira dose virá a reforçar a imunidade que os idosos como eu já vão tendo cada vez menos e, portanto, é fundamental que este reforço. Tem-se estado a agravar a situação. De modo que, em minha opinião, faz todo o sentido renovar outra vez, de modo que pessoas da minha idade já, de 80 anos, têm necessidade, efetivamente, de estar mais protegidas. E esta é uma proteção que não podemos negar. Se o Serviço Nacional de Saúde recomenda, acho que é importante. Bugalho de Almeida, de 79 anos, deixa um conselho. Não sei no futuro como é que nós iremos viver, mas teremos que nos habituar à presença do Covid-19, ou melhor, do Sars-CoV-2, na comunidade. E, na minha perspectiva, temos que o encarar como encaramos o vírus da gripe. Temos que nos habituar a viver com ele e a tomar todas as precauções para que ele não nos moleste. A criação de uma rede biodegradável e a avaliação das capturas realizadas por embarcações locais na costa portuguesa são dois projetos da Universidade de Coimbra. Os projetos visam sustentabilizar a pesca artesanal e a proteção dos oceanos. A Universidade de Coimbra tem em curso o projeto UCMAR, que visa a sustentabilidade ambiental dos recursos marinhos. A Biorrede é uma rede biodegradável que procura substituir as atuais redes de nylon da pesca artesanal e está a ser testada pela Associação de Pesca Local da Figueira da Foz. Apresentaram o projeto e achei interessante para ver se conseguimos olhar um bocadinho para o ambiente e para o mar. Está muito degradado, há muito lixo para ver se a utilização desta rede vai resolver certos problemas que existem no oceano. Se vai resultar ou não, não sabemos. Vou ter que experimentar agora. Ela está pronta, foi entrelhada, está pronta para ir levar para o mar. E assim vamos ver como é que se vai portar. Mas ainda tem que inovar. A fábrica tem que inovar um bocado nesta questão do material. A Biorrede tem um primeiro protótipo funcional que encontrou dificuldades de desenvolvimento e não é a rede final. No projeto houve várias dificuldades. Primeiro, logo na produção do fio. A produção do fio leva a que adaptemos as máquinas hoje em dia que estão dedicadas sobretudo a polietileno e polipropileno para extrudir e fazer um fio deste novo material. Novo material da combinação dos novos materiais. Depois, na fase seguinte, é na produção da própria rede há alguma fragilidade na produção dos nós. Uma rede é construída por nós, como nós sabemos. E, de facto, a parte do nó ainda não está estudada. Há ali coisas que nós temos que trabalhar para aumentar o que o pescador chama a resistência ao nó. E depois, no final de tudo, é também a densidade da rede, a cor da rede, que também é muito importante. A cor que a rede tem não é comparável à do nylon. E, por fim, a própria maleabilidade da rede. Como é que a rede se trabalha dentro do barco. Tudo isso foram questões que o Sr. Alexandre colocou e que agora vão ser testadas, em que direção acabemos de tomar para ir mudando os materiais, de modo a ter uma rede cada vez mais próxima do que a gente quer que é uma rede do nylon. Já o projeto Artifice recolhe dados sobre as espécies de peixe capturadas pelas embarcações locais na costa portuguesa. Porque esta frota representa quase 80% de toda a frota portuguesa. É um setor muito importante na pesca em Portugal. Nós conseguimos perceber que, neste momento, as espécies mais pescadas, como um todo em todo o país, neste caso, foi a Faneca, o Sargo e o Rubal, embora lá está. Isto é os dados todos juntos, porque há muita variabilidade territorial, portanto é uma questão que ainda vamos avaliar agora até terminar o projeto. Os investigadores notam a preocupação dos pescadores com o futuro da atividade e destacam a colaboração entre estes e a ciência. Muitos destes pescadores da pequena pesca já têm a noção de que isto não está a caminhar em boas condições, já que cada vez há menos recursos, cada vez é mais difícil também para eles pescarem. E eles percebem que já se tem de começar a criar medidas, a ter mais calma, épocas de defeso, e é esse tipo de coisas que vai permitir a longo prazo. Ou seja, eles já conseguem perceber que temos de ter uma visão a longo prazo e não a curto prazo, a pescar tudo à manhã e não pode ser assim. Tem de ser a ciência aliada aos pescadores e ao contributo essencial deles. Por isso temos que agradecer. Porque o contributo deles é essencial, eles têm dado o contributo, tem sido de forma voluntária e são essenciais para ter estes dados e chegar às conclusões que chegamos e a bom porto, vários projetos a bom porto. O projeto UCMAR, que reúne uma dezena de investigadores, sofreu um adiamento provocado pela pandemia de Covid-19 e deverá estar concluído no final do ano. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto